Música Nessa quinta-feira, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão avança pelo Rio Grande do Sul provocando chuva em praticamente todo o território gaúcho. De acordo com a METSUL Meteorologia, o céu ficará parcialmente nublado e o estado poderá registrar volumes expressivos de chuva com acumulados entre 40 e 80 milímetros em diversos pontos, como é o caso aí de Bento Gonçalves e região. No litoral, as rajadas de vento devem passar de 80 quilômetros por hora. Bom, com o tempo fechado, né, e devido à presença de vento, a temperatura tende a cair em relação às registradas nos últimos dias. Por aqui na Serra Gaúcha, a mínima ronda 13 graus e a máxima 24 graus. Em Porto Alegre, varia entre 22 e 26 graus. Na sexta-feira, a tendência de que a chuva persista na primeira metade do dia em forma de pancadas de chuva isoladas. E logo após, as mínimas ficam ainda mais baixas. Com informações da previsão do tempo para o portal Leo V, Lilian Donadelli.